Agora tá chegando Augusto César Pramagina É, deixa eu dar um abraço aqui Beijo pra Evelyn, Taimara Guapium e Paulista, minha terra Foi assim Como tantos outros casos Numa festa por acaso Eu te conheci O amor pintou pra gente Numa festa de repente Tão feliz Viajei Com meus olhos no seu corpo E olhando no seu rosto Eu me apaixonei Sem querer pedir beijo E não é que nesse beijo Eu me entreguei E foi assim Que a gente foi perdendo o medo Eu descobri no seu segredo Por entre quartos e motéis E foi assim Que a gente fez um casamento Sem precisar de documentos De testemunhas nem papéis Viajei Com meus olhos no seu corpo E olhando no seu rosto Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Sempre pedi um beijo E não é que nesse beijo Eu me entreguei Eu me apaixonei E testemunhas nem papéis E testemunhas nem papéis E testemunhas nem papéis E foi assim Que a gente foi perdendo o medo